Bom, tudo era o que eu acreditava, sabe? Antes de entender um pouco mais sobre ciência da felicidade Eu me tornei professora de evolução do conceito da felicidade Então, a felicidade passou por vários conceitos E algumas pessoas acreditam na felicidade Que foi dita por São Tomás de Aquino Que está ali dentro da filosofia cristã E aí, o que a gente pensa? A felicidade só no céu Não é assim A felicidade é alcançada aqui A gente existe uma felicidade genuína O primeiro escrito sobre felicidade Aconteceu no século VI a.C. Por Tales de Mileto Ele escreveu que felicidade era você estar em companhia Era você ter um corpo saudável Uma mente sã Um corpo saudável e forte Uma mente sã E estar em companhia de um semideus Ou seja, era algo para pouquíssimas pessoas Só sortudos tinha a companhia de um semideus Depois, a gente pensou aí que a felicidade Aí a gente tem o hedonismo A gente passou por várias escolas filosóficas A ciência da felicidade A ciência da felicidade da forma com que foi provado E isso não exclui nenhuma das outras É interessantíssimo que eu adoro conversar Eu sou professora de idosos também Eu adoro conversar com eles E às vezes as pessoas que são semelalfabetas Chegam às mesmas conclusões Que doutorandos e doutorados Da ciência da felicidade A ciência da felicidade Ela é o equilíbrio de cinco pilares Esses pilares Eles vão exigir de nós Sempre um esforço Então não A felicidade Ela não é algo que você vai conquistar Sendo pacato e passivo Não é assim Você precisa estar em movimento Porém, esse movimento Ele precisa estar ligado Às situações de emoções positivas Que são emoções que atraem pessoas Nós somos seres sociais Por mais introspectiva que eu seja Nós somos seres sociais Então nós precisamos amar e ser amados Nós precisamos entender Perdoar e ser perdoados Ser gratos Ser gratos E fazer ações que Que expressem gratidão em outras pessoas Isso faz parte da nossa necessidade humana E por isso faz parte dessa ciência da felicidade Eu coloco lá exercícios Para que você melhore Esses pontos relacionados a emoções positivas Logo em seguida Vem a questão do propósito A gente fala muito sobre propósito Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Como que? A gente precisa ter essas respostas E aí Excesso de positivismo E excesso de detalhe Dentro desse propósito Traz para a gente Várias decepções E até às vezes depressão Porque você acaba não encontrando esse propósito Parece que você não se encontrou no mundo Existe a situação que você Por que você acorda de manhã? Existem pessoas que acordam de manhã Para ver o sol Tem outras pessoas que acordam de manhã Para ser bilionário E se você perguntar Para que essa pessoa acorda de manhã Aristóteles já respondeu Porém, para aquela pessoa É de forma diferente Então esse propósito Ele tem muito a ver com o viés Com aquilo que você trouxe do seu passado Aquilo que você entende como sucesso E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma